Música Em eras imemoriais, a humanidade buscando por razões para explicar os eventos negativos em suas vidas, deu origem a uma entidade primordial que reside no abismo, o mais profundo plano do mundo astral, e é lá que, em um redemoinho sem fim de consciência, que reúne todo o mal do mundo, o lugar onde a ideia do mal reside, e é responsável pelo destino da humanidade, agindo sobre os desejos coletivos da espécie, obedecendo a vontade da essência da humanidade, tecendo o destino de cada homem através das linhas da causalidade. Entre 800 a 1000 anos atrás, antes dos eventos centrais de Guts, um soberano conhecido como Imperador Geyseric, unificou o continente ocidental com Midland, sendo o centro do seu império. No entanto, a antiga cidade que Geyseric fez como sua capital foi posteriormente destruída. Embora a causa dessa destruição seja desconhecida, um conto de fadas é entoado, especulando que Deus enviou quatro ou cinco anjos para punir o rei Geyseric, e a cidade desapareceu devido a raios e grandes terremotos. De acordo com as lendas, a queda de Geyseric estava relacionada a um certo sábio que ele havia aprisionado na Torre da Convicção, e o sábio fez um anjo surgir enquanto proclamava os pecados do rei a Deus, no meio de todas as torturas possíveis. Em um momento desconhecido, a armadura Berserker foi forjada pelo ferreiro anão Hanar, que o imbuiu com uma aura violenta destinada a atrair e manifestar as emoções negativas do seu portador, particularmente o medo e a raiva. A armadura acabou sendo vestida pelo homem que se tornou o Cavaleiro da Caveira, usado por ele para combater os demônios. Eventualmente, ele confiou o artefato perigoso à sua amiga, a bruxa Flora. Sob seus cuidados, permaneceu trancado. O primeiro eclipse marcou a criação do primeiro membro da mão de Deus, que muito possivelmente é Void. E o misterioso guerreiro, conhecido apenas como Skull Knight, apareceu após a queda do rei Geyseric. Perseguindo a noite infindável, ele travou uma guerra contra os inumanos. A armadura Berserker é vista sendo utilizada pelo rei em um eclipse. Membros da linhagem de Geyseric aparentemente sobreviveram à destruição do seu reino e dizem que se tornaram os ancestrais da atual família real de Midland. A nova formação da mão de Deus tem seu início, pois o eclipse, o evento que gera um novo membro, ocorre a cada 216 anos. Pouco depois disso, há cerca de 700 anos atrás, a religião da Santa Sé foi oficialmente estabelecida, redirecionando todos os santuários dedicados aos espíritos elementais em igrejas e demonizando aqueles que se recusavam a se converter, colocando-os como verdadeiros bruxos. Naquela época, a Santa Sé também construiu a cidade de Albion ao redor da Torre da Convicção. Com o tempo, essa área acumulou grandes quantidades de espíritos inquietos devido às atrocidades cometidas dentro e fora dessa torre. O uso de magia começou a desaparecer do mundo lentamente. Há 300 anos atrás, entre lendas contadas até os dias de hoje, um poderoso guerreiro conhecido como Nosferatu Zod renunciou à sua humanidade para se tornar um apóstolo. Nesse momento, ele também se tornou um rival de Skull Knight, o Cavaleiro Caveira. A verdadeira idade de Zod é desconhecida, pois ele repetidamente se referiu à sua jornada para buscar o mais forte, iniciando 300 anos atrás, mas é mais provável que Zod seja simplesmente mais velho. Afinal, ele se refere a Guts vestindo a armadura Berserk com uma memória afetuosa dos dias anteriores com Skull Knight. Ele conhecia a armadura usada por Geyseric. Ainda nesse período, a tribo de assassinos Kushan, conhecida como Bakiraka, foi exilada por razões políticas. E então, entramos na Era das Guerras, que remete aos eventos mais importantes dos últimos 100 anos da história do mundo de Berserk. Cerca de 80 anos antes dos eventos centrais de Guts, Tudor conquistou a fortaleza de Daldre, provocando a Guerra dos 100 anos contra Midland. Pouco mais de 10 anos após o início dessa guerra, o lendário Ferreiro Gudo nasceu. Nesse período, também ficamos sabendo que a magia foi reduzida à mera superstição. Um soberano da cidade do castelo, um rei, enviou então uma proclamação a todos os seus vassalos para forjar uma espada capaz de matar um dragão. E o sucerano de Gudo, que já era um ferreiro renomado nesse período, confiou-lhe a tarefa de fazer. Cansado de fabricar armas ornamentadas para nobres que buscavam elegância em seus armamentos, Gudo levou a tarefa a sério, criando uma enorme, mas inutilizável, laje de aço, chamado Dragon Slayer. Irritado com o quão grosseiro e impraticável era a espada Dragon Slayer, o sucerano de Gudo ameaçou a vida do ferreiro, forçando o Gudo a fugir da cidade do castelo e se estabelecer na sua mina. Então, iniciamos a Era de Ouro. Casca, Griffith, Guts, com pouca diferença na linha temporal, acabam nascendo. Guts, que nasceu do cadáver de uma mulher enforcada, foi encontrado por um grupo mercenário liderado por Gambino e acabou adotado por eles. Nesse período, o Banco Van Dimion, propriedade do rico Federico de Van Dimion III, também forneceu dinheiro a Tudor. No entanto, isto não resolveu a situação deles contra Midland. A princesa Charlotte, então, nasce com seus pais comemorando o seu nascimento. Nove anos depois disso, a mãe de Charlotte morre e o rei de Midland casou-se com uma outra mulher, que acabou tendo um caso secreto com o irmão do rei, chamado Julius. Gambino, depois de um tempo, relutantemente treinou Guts como criança para utilizar uma espada, após a morte de Shisoo. E ele começa a culpar Guts pelos eventos de má sorte que rondam ele e o seu exército. Nesse período, Griffith, também criança, acaba encontrando uma velha vidente que entrega o ovo do rei que concede o mundo em troca de carne e do sangue do seu dono. Só caindo nas mãos de alguém que possua as qualidades necessárias para se tornar um membro da mão de Deus. A vidente era um dos membros da mão de Deus, cumprindo o destino tecido há milhares de anos pela ideia do mal. Guts acaba sendo violentado pelo mercenário Donovan e Guts mais tarde mata o próprio Donovan durante uma missão de vingança. Já Gambino, que perdeu a perna durante uma batalha, tornando-se aleijado, amargo, enfraquecendo seu grupo e a sua mente, acaba culpando a criança que adotou. Guts acaba confrontando seu pai adotivo sobre todas as maquinações dele, principalmente por o vender a Donovan. E uma desavença final ocorre, onde Guts é forçado a matar Gambino em legítima defesa. Guts, depois disso, é exilado do grupo de Gambino e ele foi de batalha em batalha, servindo diferentes exércitos mercenários. Em outro lado, em meio à nobreza, os três filhos de Federico III, Giorgio, Polisiano e Magnífico, lutaram pela sucessão do seu pai. Enquanto Farnese, sua filha negligenciada e inquieta, foi acalmada apenas por ser Pico, seu servo e meio-irmão secreto. Alimentado por um desejo de encontrar glória, Griffith, então, surge e estabelece a fundação do Bando do Falcão. Já com cerca de 15 anos, Guts surge como um prisioneiro de guerra e tem seu primeiro encontro com o sobrenatural ao conhecer um espírito da flor chamado Tite, que ele inicialmente o suspeitava ser uma alucinação. Recrutado por Lord Genon, um pervertido escudeiro de Tudor, o Bando do Falcão também começou a ganhar fama. Devastado pela morte de alguns de seus soldados, Griffith acaba passando a noite com o Lord Genon, dormindo com ele por dinheiro que ele usaria para transformar o seu bando em um grupo militar mais eficaz e assim evitar que as mortes ocorressem. O rei de Midland colocou o Bakiraka em seus serviços ao lado de muitas facções militares, como o Dragão Branco, o Tigre Branco, Arklow e Tomeu. O Conde acaba tornando-se o apóstolo ao sacrificar a sua esposa, fingindo que sua morte era obra dos hereges ao ordenar execuções injustificadas de qualquer pessoa acusada de heresia. Vargas, um médico real, soube da transição do Conde e acabou sendo forçado a ver sua família morrer antes de escapar com o Berrelite do Conde, mas não sem ser terrivelmente desfigurado. Guts, ainda com 15 anos e atuando como mercenário, derrota o infame guerreiro Bazuzo e atrai a atenção de Griffith. Guts acaba ferindo vários membros do Bando do Falcão em um campo solitário, porém Griffith derrota Guts duas vezes, então forçando a se juntar ao seu bando. Enquanto isso, em uma vila destruída pelas chamas, God acaba salvando uma garota chamada Erika e a adota como sua filha. Os mercenários do Bando do Falcão derrotam os cavaleiros pesados das lanças de ferro das ovelhas negras de Tudor e acabam sendo recrutados por Midland para a Guerra dos Cem Anos. O Patriarca de Van Dimeon envia sua filha, Farnese, para um convento. Farnese torna-se a comandante dos cavaleiros da Corrente de Ferro Sagrado. Ser Pico acaba queimando sua mãe insana na fogueira com uma herege, pressionado por Farnese e preocupado que ele também pudesse ser morto. Em uma de suas muitas batalhas, Guts acaba confrontando Nosferatu Zod pela primeira vez durante um cerco, cuja presença cimenta a existência do sobrenatural para Guts e é onde ele também escuta pela primeira vez a profecia do Eclipse. O ministro Foss consegue colocar Július contra Gryft, mas uma tentativa fracassada de assassinato resulta na morte do nobre com seu filho e herdeiro do trono, Adonis, ambos mortos por Guts. Gryft acaba discutindo com a princesa Charlotte como seus critérios funcionam para se tornar um verdadeiro amigo. Para ele, um amigo é aquele que persegue o seu próprio sonho. Guts acidentalmente escuta essa conversa, deixando ele profundamente perturbado com essa revelação. O rei de Midland realiza um ataque final a Tudor, que foi enfraquecido por problemas internos e durante a batalha contra os Cavaleiros da Baleia Azul, Guts e Casca conseguem forjar um vínculo mais profundo. Guts é colocado contra 100 soldados de Adoncoborvitz e prevalece, tornando-se uma lenda dos campos de batalha, porque ele é eventualmente apelidado de O Matador de 100 Homens. O rei ordena que o bando do Falcão recapture Daldry e eles derrotam os Cavaleiros Rino Roxos do Lorde Boscon e conseguem conquistar o forte. Midland vence a Guerra dos 100 Anos. Longe dos campos de batalha, a Bruxa Flora assumiu Shirk como sua aprendiz, acompanhada por Ivalera, a elfa. Já Gryft frustra outra conspiração contra ele, liderada por Foss e a Rainha de Midland, que acaba sendo morta no resultado. Com cerca de 18 anos, Guts anuncia sua saída do bando do Falcão, buscando seguir seu próprio sonho. Gryft, não conseguindo parar Guts, é derrotado pela primeira vez na vida e perde o único que já o fez esquecer de seus sonhos. Caindo em uma espiral descendente, ele é pego tendo casos íntimos com a Princesa Charlotte, levando a sua prisão. Gryft é encarcerado e torturado na Torre do Renascimento, enquanto o rei denuncia o bando dos Falcões como verdadeiros criminosos. Guts conhece o Skull Knight que prediz a morte do bando do Falcão durante o Eclipse. Guts passa um ano inteiro morando com Godo e Erika. Ele confronta e derrota um homem chamado Silat, um Kusham, durante um torneio, de quem ele descobre agora que os Falcões Brancos são uma gangue de ladrões procuradas e que seu líder acabou preso. Guts então decide se reunir com os Falcões mais uma vez temporariamente para resgatar Gryft. Guts e Casca admitem seu amor um pelo outro e sem saber acabam concebendo um filho. Casca, Judô, Pippin e Guts resgatam Gryft da Torre do Renascimento. No entanto, a anatomia, o corpo de Gryft e principalmente sua estabilidade mental ficaram severamente comprometidos devido a tortura prolongada. O rei, muito doente, acaba contratando Wilde e seus cães negros para acabar com os Falcões. E em outro lugar, quase metade do bando do Falcão acaba sendo massacrado por Rosine e o Conde, dois apóstolos. Apenas Gryft sobrevive à aprovação quando Skull Knight acaba intervindo. Os cavaleiros do Cão Negro são derrotados pelos Falcões, enquanto Wilde é morto por Nosferatu Zod. Gryft é encontrado por uma companhia de artistas de circo e acaba conhecendo um elfo chamado Puck. Depois de perder seu último fio de sanidade, Gryft tenta cometer suicídio em um lago apenas para redescobrir seu berrelite vermelho perdido durante a sua prisão. Quando seus companheiros chegam para ajudá-lo, Gryft, sem saber, aciona o Eclipse, o evento de nascimento do último dedo da Mão de Deus. Void, Slam, Conrad e Ubik se revelam e manipulam Gryft para aceitar a proposta da Mão de Deus. Cada membro do bando do Falcão é então marcado para o sacrifício. O banquete começa. Apenas Guts e Casca sobrevivem. Gryft acaba renascendo como membro final da Mão de Deus chamado Fento. Guts acaba perdendo o seu olho direito e o seu braço enquanto tenta defender Casca de uma leva de demônios. Para cimentar sua vingança contra Guts e testar ainda se tinha sentimentos, Fento viola brutalmente Casca, fazendo com que ela perca sua sanidade e no processo contaminando o feto da criança que seria de Guts. Skunite entra no interstício e resgata Guts e Casca da God Hand, devolvendo eles ao reino mortal. Farnese e seus cavaleiros da Corrente de Ferro Sagrada descobrem então o Lago Vermelho encontrando os restos dos Falcões. E eles concluem que aquele é o local de nascimento do Falcão das Trevas. Guts acorda quatro dias depois na mina de Gold, atendido por Rickert e Erika. Ele descobre a condição da mente de Casca. Ela estava completamente quebrada. Guts foge em intensa dor e jura vingança contra Gryft e todos os seus apóstolos. Casca dá à luz a um bebê deformado, o filho prematuro de Guts contaminado pela essência demoníaca de Fento. Guts deixa Casca com Erika e Rickert para começar sua caça aos apóstolos. Como presente de despedida, Rickert dá a Guts uma prótese para o seu braço perdido que contém um canhão embutido e uma besta de repetição. A marca do sacrifício sangra com a proximidade de espíritos, atraindo mais e mais demônios. E Guts encontra então a Dragon Sleer dentro do arsenal de Godo e utiliza para matar um apóstolo. Godo permite que Guts leve a espada com ele em sua jornada. Entramos então na Era das Trevas. Ao longo de dois anos, Guts caça e abate impiedosamente os apóstolos, tornando-se conhecido como o Espadachim Negro. Rickert constrói um memorial para os seus irmãos caídos, a Colina das Espadas. Já Guts mata o Barão Cobra na Vila de Coca e salva o Elfinho Puck, que se torna seu primeiro companheiro de viagem. Após isso, ele também mata o Conde e leva o seu Berrelite consigo. O Conde é arrastado para o abismo depois de hesitar em sacrificar sua única filha. Tereza jura vingança a Guts, que sai emocionalmente afetado do local. Isidro foge de casa sonhando em seguir o bando do Falcão e o seu capitão invasor. E por mero acaso, ele encontra Guts. O garoto então tenta seguir o Espadachim Negro quando ele sai da sua aldeia, apenas para perdê-lo durante uma forte tempestade. Guts salva Gil de uma gangue de bandidos e uma árvore espectral e logo descobre que as aldeias próximas estão sendo atacadas pelo apóstolo Rosine e os seus elfos que ela gerou a partir de crianças. Guts é então marcado como um assassino em massa depois que os cavaleiros da Corrente de Ferro Sagrado testemunham as consequências da batalha de Guts contra Rosine e os seus elfos, que eles confundem como crianças humanas. A manifestação da escuridão interior de Guts finalmente toma forma, surge a besta das trevas, como resultado de toda sua matança incessante e noites sem dormir. Os cavaleiros de Ferro Sagrado capturam e aprisionam Guts em seu acampamento, mas com a ajuda de Puck, Guts consegue escapar e faz Farnese como refém. Farnese que tem a sua fé abalada depois de testemunhar os apóstolos pela primeira vez, acaba sendo resgatada no dia seguinte por Ser Pico que tem uma breve briga contra Guts. Nos arredores de Albion, uma pessoa à margem da sociedade invoca a mão de Deus e se torna o apóstolo em forma de ovo, oferecendo o mundo como seu sacrifício. Logo depois, todos em Midland tem um sonho profético da chegada da praga, dos invasores e de seu salvador, o Falcão da Luz. Zod recebe a visita do Falcão de Luz, onde é facilmente derrotado em batalha. Jurando então seu serviço eterno ao Falcão, Zod é ordenada a viajar diretamente para Albion. O rei de Midland morre, levando Windham a ser tomado pelo exército Kushan. Casca, que está mentalmente instável, foge de Erika e acaba na companhia de uma prostituta chamada Luca, que está entre os refugiados e impede a garota de ser violentada. A Santa Sé coloca Farnese a serviço de seu inquisidor-chefe fanático Mosgus para supervisionar o caos que aumentou em Albion devido a um culto herético da Deusa da Chama que vem cometendo assassinatos do sacerdócio da Santa Sé. Guts tem uma visão de Casca sendo queimada, uma criança demoníaca que nada mais é que o filho de Guts corrompido por Fento e que acabou se tornando um ser do mundo astral, aparece e implora a Guts para ir ao local onde sua mãe está ou ela morrerá. Guts então retorna à casa de Godo e ao saber que a saúde do Ferreira está falhando à medida que seu arsenal é refinado, ele percebe que mais uma vez abandonou Casca como fazia anos atrás. No dia seguinte, ele então inicia sua jornada em direção a Albion. Guts acaba se reunindo com Isidre e acaba encontrando também o Skunite, aprendendo que Griffith deve recuperar a sua forma córpura e que ele deve fazer uma escolha, detê-lo ou salvar Casca. Casca que segue com as prostitutas, como Luca e Nina, é sequestrada por hereges que acreditam que ela seja uma bruxa. A presença de Casca acaba agitando os espíritos inquietos devido a sua marca do sacrifício e isso acaba resultando com os cavaleiros da Corrente de Ferro entrando e presenciando o fato. Guts mata o líder cultista antes de enfrentar Serpico em um duelo que ele vence por muito pouco. E apesar dos valentes esforços de Guts, Casca e Nina são capturados e levados para a Torre da Convicção. A presença de Casca dentro da Torre sinaliza então o início da cerimônia da encarnação, convocando os espíritos atormentados dos torturados para atacar e matar os habitantes da Torre. A própria Casca é protegida pela criança demônio em meio a isso. Godo morre durante o seu sono, levando Rickert a se tornar o seu sucessor. Guts então monta uma equipe de resgate composta por Isidro, Luca e Jerome e eles invadem a Torre e formam uma aliança com Farnese e Serpico para salvar Casca e Nina. Mosgus e seus discípulos renascem com o Pseudo Apóstolos. Com o poder recém-descoberto, Mosgus leva Casca como cativa. Guts consegue matar Mosgus e resgatar Casca enquanto a Torre da Convicção desmorona matando todos dentro. O ovo do mundo perfeito, tendo engolido a criança demoníaca moribunda por puro acaso, completa então a cerimônia da encarnação de Grift que escapa com a ajuda de Zod enquanto Guts foge com Casca. Farnese depois de testemunhar tudo isso, abandona sua fé e dever decidindo seguir Guts enquanto acompanhado por Serpico. Guts retorna para a casa de Godo onde Erika lhe disse que o ferreiro morreu. Grift acaba visitando Rickert no topo da colina das espadas, levando aí o confronto de Guts contra Grift. Uma luta que acaba se seguindo contra Zod que acaba destruindo também a Mina de Godo antes de Grift ordenar que Zod se retire devido a questões mais urgentes. A destruição da Mina de Godo, o santuário de Casca contra maus espíritos e demônios, acaba forçando Guts a levar a garota com ele para ser protegida. Puck aconselha então Guts que eles deveriam viajar para Elfhelm, onde Casca estaria seguro. Guts cruza o caminho de Farnese, Serpico e Isidro mais uma vez, então permite que eles se juntem a ele para proteger melhor Casca. Grift acaba reformando o bando do Falcão junto de Zod e vários outros apóstolos que incluem Grunbeld, Locus, Hakxas e Irvine como membros. O grupo também ganha membros humanos, como Sonia, uma garota com poderes interessantes e um nobre de Midland chamado Mule Walflame. E durante a sua viagem, Guts e seus companheiros acabam encontrando Morgan e o ajudam a chegar à casa de Flora. Apesar das tentativas de Shirk de expulsá-los, Guts consegue finalmente conhecer a lindária bruxa Flora, que cria um talismã protetor para Casca e ele para esconder sua presença dos espíritos inquietos. Flora então revela a natureza da mão de Deus, dos Berrelites e do mundo astral para Guts. Shirk se junta ao grupo de Guts para ajudá-los a defender a Vila Enoch de uma infestação de Trolls. O mundo humano e o mundo astral começavam a perder as suas barreiras por conta do renascimento de Grift e isto começou a dar origem a diversas criaturas míticas dos níveis mais altos do mundo astral cruzando para o mundo humano. Os Trolls eram deles. Farnese e Casca acabam sendo sequestradas pelos Trolls e levados para dentro de sua toca, uma câmara escura do plano astral conhecida como Clifford. Casca e Farnese são resgatadas, mas Guts se vê diante de Islã, um dos dedos da mão de Deus, que tenta forçá-lo a ativar o Berrelite que ele possui. Perto da morte, Guts é salvo pelo Cavaleiro Caveira que acaba repelindo Islã. Grift orquestra um ataque direto ao Windham, ocupado pelos Kushan para resgatar a Princesa Charlotte. E ele é salva com a ajuda de Nosferatu Zod. O Imperador Ganishka defende seu castelo do renascido bando do Falcão, enquanto Rakshas instila desilusão em Silat, revelando a verdadeira natureza do Imperador Ganishka como um apóstolo desonesto e os monstruosos exércitos de Pichaca e Daca que ele havia criado. Grift ordena a execução de Flora, enviando um pelotão de apóstolos liderados por Grunbeld e Zod para assassinar a bruxa que vivia em uma árvore espiritual. E essas árvores eram o que impediam os mundos astrais e humanos de colidirem. Cada árvore dessa destruída enfraqueciam o véu que dividia os mundos. Guts que encara a batalha de frente se vê perto da morte na sua luta contra Grunbeld. Mas Guts acaba sendo equipado com a armadura Berserk pela primeira vez, concedendo a ele um poder imenso, mas ao custo do risco de perder sua vida a cada uso. Flora acaba transcendendo sua existência e se sacrifica para segurar Grunbeld, para que Shirk e seus novos amigos possam fugir. Guts então aprende com Skunite os perigos da armadura Berserk e também é informado de que o monarca da tempestade das flores, o rei dos elfos, pode restaurar a mente de Casca. O grupo então parte em direção ao seu novo destino. Casca encontra um jovem misterioso na praia durante uma noite de luar antes que o grupo seja atacado pelos animais possuídos do Império Kushan. Ele era o garoto do luar, a criança que deveria ter sido filho de Guts e Casca e agora havia se tornado uma entidade astral que assumia essa forma na noite de lua cheia. E à medida que a lua cheia aumentava, a potência da armadura Berserk também. Porém, Guts perdia o controle e acabou quase matando seus aliados. A besta das trevas, o monstro interior de Guts, começa a aflorar mais e mais. O grupo decide ir para a Britannis com o Farnese pretendendo usar seus laços familiares para conseguir um navio para o seu grupo, onde ela se reúne com seu irmão magnífico. Daiba faz sua jogada atacando o Britannis com seu exército de monstros enquanto Ganshka se projeta na cidade para declarar guerra à própria Santa Sé. Os amigos de Guts escapam então para o navio de Roderick enquanto Guts forma uma trégua improvável com Zod para derrotar o Imperador Ganshka. Enquanto isso, Griffith convence Ganshka a resolver as coisas em Windham. Lá, o Imperador Ganshka entra no berrelite artificial criado pelos homens e sacrifica todas as forças que ele possui para transceder em um ser igual à mão de Deus. No processo, Ganshka destrói a cidade de Windham. Griffith chega então a Ganshka já transformado e mata o desonesto apóstolo causando um grande rugido no mundo astral. Agora, o véu entre o mundo humano e o mundo astral foi completamente quebrado. E de Ganshka surge a árvore do mundo. Griffith então inicia a criação do seu próprio reino, Falcônia. Enquanto isso, Guts e seu grupo embarcam em uma jornada marítima em direção a Elfhelm. Após o grande rugido do mundo astral, se dissolveram as camadas que separavam o plano natural do mundo astral levando a um novo mundo agora onde humanos e criaturas mágicas coexistiam. Guts acaba matando o deus do mar com a ajuda de Shirk permitindo uma passagem segura para continuar sua jornada. Rickert e Erika viajam para Falcônia, agora um refúgio dos horrores do mundo. Reunindo-se com Griffith, Rickert ataca seu ex-líder antes de fugir da cidade com Erika, Silat e Daiba. Guts e companhia finalmente terminam sua longa viagem atracando em Skellig, onde são recebidos pelas bruxas e uma delas se chama Danan, revelando ser o monarca da tempestade das flores. Danan os ajuda a curar a mente de Kast e ela recupera sua sanidade totalmente ciente de que Guts e o resto do grupo fizeram de tudo para mantê-la segura. Mas ao olhar para o seu amado, isto a faz lembrar dos eventos relacionados ao eclipse e ao bando do Falcão a deixando completamente em pânico e ainda impedindo o tão esperado encontro dos dois. Guts então aprende sobre a origem da sua armadura berserk com Hanari, o cavaleiro caveira e então, em uma noite de lua cheia, o garoto do luar surge na ilha e ele se revela como Griffith. Ambos dividem o mesmo corpo, sendo duas entidades diferentes. Griffith e Guts agora estão cara a cara, vingança contra ambição, sentimentos intensos, mas ao mesmo tempo tão puros como uma simples lágrima no orvalho da manhã. E é isso meus amigos, essa é a linha temporal e tudo o resumo da história de Berserk. Eu espero que vocês tenham gostado, se você curtiu deixa um like e compartilha com seus amigos que querem colocar Berserk em dia ou querem relembrar um pouco da história. É isso, até a próxima. Valeu por assistirem. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri